Um grande grupo reuniu nos tempos áudios Os ferroviários na cidade princesina Em meio a campos onde já rolava bola Estremecendo o chão da vila, oficinas E muita gente acompanhou essa jornada Vivendo as horas, os momentos de alegria Um treino fantasma vem seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia Um treino fantasma vem seguindo nessa estrada Trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia E os campos...